Quando, quando estou de joelhos, eu conto os meus segredos, as minhas aflições. Estou de joelhos, falando com Deus, e com certeza, Ele já me atendeu, e não há nada melhor, quando estou só na intimidade. E de joelhos, falo verdades, com sinceridade, diante de Deus. De joelhos não tem como tropeçar, de joelhos é falar com Jeová, de joelhos é sinal de humilhação, quando me ajoelho sinto a Tua unção. Para cantar, para pregar. E aí E aí